E aí, eu sou a Gabi, e hoje eu vou fazer pra vocês o unboxing, como vocês podem ver no título do vídeo, o unboxing da Mazepad e do Mauro da SteelSeries. E não, não é jabá, né? Quem me dera, falou assim, fica aí, né? Uma dica no ar para a SteelSeries. Só que nunca. Mas então, pessoal, também nesse vídeo eu vou explicar pra vocês porque o canal tá sem... tá com seis dias sem vídeo e tal, né? Quase uma semana. Mas se você curte a página do Facebook, você já tem uma noção do porquê. Se você não curte, você não sabe. Mas lá, bem, enquanto eu vou explicar na história, eu vou começar aqui... isso quebra tudo. Vou começar aqui com o Mazepad. Então, se você curte a página do Facebook, você tá sabendo, porque lá eu expliquei que eu ia viajar do dia 15 ao dia 23 de janeiro. Eu fui pro Rio de Janeiro, na casa do meu namorado. Não, do dia 15 ao 23 de dezembro. Eu voltei dia 23 de dezembro. Então, eu voltei e já era tarde. Tipo, não ia dar pra fazer nada. Aí depois, dia 24, vai esperar de Natal, correria e tal. Também não deu pra fazer nada. Dia 25 teve um almoço na minha casa. Foi o aniversário da minha avó. Sim, minha avó nasceu no Natal. Ou seja, dezembro correria, né? Então... e eu tava... eu não tinha mais nenhum vídeo editado e tal pra vocês. Então, eu tava sem tempo de editar vídeo. Aí, dia 26 também teve mais uma coisinha e tal. Aí, da madrugada, do dia 26 pro dia 27, eu tava editando o vlog do dia 19 do 12, que eu fiz enquanto tava no Rio. Se você curte a página, você também sabe disso, porque lá eu contei que eu ia deixar o vlog do dia 19 pra editar em casa, porque eu queria editar ele mais legal, mais bonitinho e tal. E eu deixei ele pra editar aqui em casa. Então, aí, da madrugada, é, 26 pro 27, eu editei o vlog, só que bugou tudo. Eu não sei o que aconteceu, que a preview, ó... Eu não sei o que aconteceu, que a preview do Sony Vegas, ela ficou toda preta. E se eu fico com a preview preta... Se você não sabe o que é preview, preview... Quando você tá editando, tem um vídeo assim lá, que você aperta play e você vai vendo ele. E aquilo ficou preto. E se eu não vejo aquilo, eu não consigo editar. E também, o Sony Vegas começou a bugar e tal. Eu achei que eu tinha bugado tudo e perdido tudo. Então, eu fui lá e pá. Excluí tudo. Sei lá, alguma coisa assim. Do dia 26, 27. Vai do 27 pro dia 28. Porque eu postei na página do Facebook de novo, falando que dia 28 eu vou botar os vídeos. Então, da madrugada do dia 27 pro dia 28, eu editei o vídeo de novo e aconteceu a mesma coisa. Depois disso, eu fui procurar tutorial no Google, YouTube, Facebook, em tudo. E eu não tô conseguindo resolver esse bug da preview. Eu tô com o vlog editado quase acabando. Eu não excluí ele, eu vou tentar resolver de novo esse bug. Enquanto isso, eu vou postar esse vídeo primeiro. Se vocês estão vendo esse vídeo aqui, é porque eu ainda não consegui resolver o Sony Vegas. Então, eu vou postar esse vídeo primeiro. Hoje é dia 29. Não dá pra deixar o canal sem vídeo. E eu queria colocar primeiro o vlog, né? Pra não ficar muito bagunçado. Mas eu vou ter que colocar esse vídeo. Eu nem sei se eu vou conseguir editar esse vídeo, porque o universo tá bugando. Mas, como esse vídeo é mais simples, eu acho que eu consigo editar ele antes que os bugs apareçam. Mas é isso, pessoal. É basicamente isso do porquê do canal que tá sem motivo. Esse mousepad aqui é o QCK, edição limitada. Olha aqui. QCK, edição limitada. Ah, ele é o especial. Esse especial é o edição especial Frost Blue. O tamanho dele, que é 320 milímetros por 270 milímetros. Mas esse aqui, ele é o menor da linha, tá? Ele é o menor, porque eu não tenho espaço pro mousepad grande. Eu também não gosto muito do mousepad grande. Ele é azul com branco. Oh, oh. Lindão ele. Nossa, finalmente. Eu tô a dias com esses negócios aqui. Mas eu não dava pra mim gravar. Não dava pra mim gravar. Então, finalmente, hoje eu tô abrindo aqui de 29. Ai. Bate na minha cara e me maltrata. Nossa, que susto, cara. Eu peguei o mousepad, eu não vi que tinha esse papel. Eu achei que ele tava, tipo, descolando, sabe? Falei, caramba, o bagulho nem chegou. Já tá tudo errado. Nossa, ele é muito mole. Olha isso. Ele parece um papel, sei lá. Olha, ele é muito molinho. Nossa, que estranho. Ele é muito mole. A superfície dele é bem lisa. Bem gostosa. A única pessoa que estraga mousepads na cara. Olha. Aqui tem o símbolo. E é isso. Ele é bem bonitinho. Eu comprei ele, esse aqui, pra combinar com o mouse, né? Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Bem, não vai dar pra ver. Mas o mousepad que eu usava era esse aqui. Que é um falsetão. Tem o mousepad falseta da Razer. Eu vi esse mousepad no mercado ali por 30 reais. Fui comprar. Quando eu tinha uma em casa, descobri que era falso. Bem, meio óbvio, né? 30 reais. Então, não me decepcionei tanto. Mas, enfim, deixa eu mostrar o mouse. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Depois eu substituo aqui as coisas. E o mouse. Bem, o meu mouse tem uma longa história. E depois eu conto pra vocês, se vocês quiserem. Mas o mouse que eu estava usando era um Death Aider. Que não era meu, né? Tem até uma história por trás, né? Estava usando um Death Aider. Se você não sabe, o da Razer. Eu estava usando... Acho que era o primeiro Death Aider. Acho que o versão 2012. É, o 2012 sendo o meu. Fiquei um ano com o mouse emprestado. Então, né? Precisava de um mouse. Esse aqui, ó. É o rival da S2 Series. Não está escrito mais nada, mas... Nossa, eu estou ruim aqui, hein? Esse aqui é o rival. Olha aqui atrás com uma caixinha dele. Está mostrando que ele é personalizável. Sim, você pode mudar ele para qualquer cor que você quiser. Isso aqui não é tipo um vídeo de review do mouse, tá? É só unboxing. Então, eu não vou falar. O mouse é boa, é ruim e tal. Se vocês quiserem, eu posso fazer o review para eles... Ah, caiu. Posso fazer o review para vocês depois, porque eu já usei o Avis, o da Razer, o Death Aider. Agora eu vou testar esse aqui. O máximo dele é 6500 CPI. Bom, DPI, como a gente fala. E ele tem um MS de tempo de resposta. E bem, pelo que eu vi em alguns sites aí, ele é um dos melhores para quem joga FPS. Para mim, acho que não faz muita diferença, né? Já que sim, né? Vocês veem como eu sou um aumento ruim. Mas, vamos lá. Olha como é bonitinha a caixinha. Eu gostei dessa caixa, sabe? É bem chiquitosa, bonitinha, né? Tem que ser. Aqui em cima, ó. Se você comprar esse mouse, ele tem um negocinho aqui atrás. Não faz que nem eu, que eu estava destroçando a caixa do mousepad. Sendo aquele... Só se eu quebrar o durex. Quebrar o durex, não sei se... Ah, é. Outra dica. Não use essas tesouras para fazer unboxing. Então, pessoal, eu vou tentar resolver o problema do Sony Vegas. Vou tentar resolver o problema do Sony Vegas. Porque senão eu vou ter que migrar de editor e... Não sei o que vai acontecer. Porque agora que eu estava me acostumando... Agora que eu estava me acostumando com o Sony Vegas, eu tenho que migrar. Olha, aqui em cima eu estou vendo o cabinho dele. Olha aqui. Caixinhas, mais caixas. Então, esse aqui eu... Temos aqui o cabinho do mouse. Ele é cinza. Ele, infelizmente, não é aqueles cabos... É tipo do... Ah, eu estou sem ele aqui. É, estou sem o mouse. Estou sem o The Fader aqui. Mas o The Fader, ele é tipo de tecido, sabe? Esse aqui é um cabo normal. De borragem. O plug dele também é normal. Eu achava que era aquelas coisas de... Mas não é. Bem, temos aqui o mouse. Uma coisa que eu percebi nesse mouse, ele é muito leve. Tipo, quando... Se vocês viram o meu vlog do Rio, vou deixar os cards aqui do lado. Meu namorado, ele tem um mouse desse. Porque eu já... Na verdade, eu estava de olho nesse mouse. Só que era o Sensei, se não me engano. Porque o Sensei, ele era branco com azul. E eu... Eu não sabia que o Rival, ele era... Ele mudava a cor. E o Sensei, ele é muito mais caro que esse. O meu namorado, ele estava pescando sobre os melhores mouses para FPS. Já que ele joga CS. E ele viu que esse aqui era um dos melhores. Eu falei... Ah, por que que eu vou pegar um que é mais caro se eu posso pegar esse? Que já é mil vezes melhor que o da FN. Né? Ó, e se você tem impressora 3D, você pode fazer essa pecinha aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Essa pecinha, tá escrito Rival. Você pode colocar o seu nome aqui. Muito legal, né? Então, eu vou encaixar o mouse ali e vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele é assim, lindinho, coloridinho, bonitinho. Ele tem esse símbolo aqui, né? Da marca, né? Que fica com a cor. E ele também tem aqui no scroll. Se vocês quiserem, então, eu posso fazer um review. Ah, e que eu estava falando do peso dele. Ele é muito bom porque ele é leve. No The Fader, algumas vezes eu tinha dificuldade. Tipo, o que eu queria fazer. Apesar de eu usar DPI muito, eu usava tipo 2 mil de DPI. Sei lá, sabe quando você usou um movimento brusco, assim? E aquele peso do mouse atrapalhava. Então, ele ser levinho ajuda muito. Pegada dele também. Eu, apesar de eu ser mulher, eu tenho os dedos largos. Eu tenho a mão comprida, ó. Tá vendo? Então, a minha mão quase fecha o mouse inteiro. A mim também é bom o mouse grande. Esse aqui, ele é um pouco maior ainda que o The Fader. Porque o The Fader, ele é um mouse grande. Se você não é acostumado com esse tipo de mouse. Eu usava o Apsis. Quando eu mudei pro The Fader, eu falei. Nossa, eu não quero um Apsis de novo. Então, a pegada dele é muito boa. E bonita. Isso! Vamos ver se eu consigo ligar ele aqui. Pera aí. Bem, pessoal. Eu coloquei o mouse aqui. E eu baixei o Engine. Que é o software da S2 Series. E eu vou só mostrar pra vocês aqui. O negocinho em relação às cores. Ele está aqui no modo Color Shift. Aqui na minha mão dá pra ver melhor qual cor é. Porque ele vai... Ele fica ligado. Ele não apaga. Mas ele fica mudando de cor. E você coloca pra qual cor você quer que ele varie. Porque ele estava rosa, ficou branco. Agora está azul. Está ficando meio roxo. Vai ficar rosa de novo. Você coloca as cores que você quer que ele varie. O tipo firme. Que ele fica assim aceso direto. Não apaga. E tem o modo respiração. Que é aquele que ele fica apagando. Acendendo, sabe? E você também bota a cor que você quiser. Isso é muito legal. Porque você pode colocar ele do jeito que você quiser. Você pode personalizar ele. E também você pode mudar aqui o scroll. O scroll. Ele também tem os três tipos. De ficar variando. Ou de ficar apagando e acendendo. Está vendo ali? Que ele está apagando e acendendo. E também você pode colocar a cor que você quiser. Você pode deixar o scroll. Olha o meu scroll. Ele está meio... Ele está roxo. Enquanto aqui embaixo ele está rosa. Está vendo? Então ele é bem personalizável. Fora essa parte aqui dele. Da bundinha dele. Que se você tiver uma impressora 3D. Você pode mandar gravar uma plaquinha dessa com o seu nome. Bem, é isso. Se vocês gostarem. Ou se vocês tiverem interesse. Eu posso fazer para vocês um review do mousepad. E do mouse futuramente. E o unboxing fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. E se inscrever no canal aqui embaixo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho